O melhor novo filme de terror da Netflix é um clássico. Recentemente, a Netflix teve algum sucesso tanto com seus próprios filmes quanto com aqueles que adquiriu por meio de licenciamento. Um novo filme de terror que estreou em segundo lugar nas paradas faz parte dessa tendência. Esse seria Evil Dead Rise, o quinto filme da franquia, que também conta com uma série de televisão de três temporadas. Apesar de aparecer tão tarde na franquia, Evil Dead Rise é talvez uma das entradas mais fortes da série. Com uma avaliação de 84% de 238 críticos e um sólido 76% do público, o filme recebeu críticas excelentes. A maior parte da ação ocorre dentro de um único apartamento quando uma mulher que está sob possessão demoníaca começa a perseguir de forma violenta e obsessiva seus próprios familiares. O filme é estrelado por atrizes como Alissa Sutherland, Mirabai Pease e Lily Sullivan. Não suponho que você conheça alguma delas. Embora Lee Cronin tenha dirigido alguns outros filmes de terror, este é o seu mais conhecido e possivelmente o melhor trabalho até agora. Dado o quão bem este filme se saiu, ele agora tem dois filmes de terror sem título programados. A sinopse oficial de Evil Dead Rise é a seguinte. No sexto filme de Evil Dead, Beth, que tem viajado muito, finalmente visita sua irmã mais velha, Ellie, que está criando três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. A reunião das irmãs é interrompida quando um livro misterioso encontrado nas profundezas do prédio de Ellie convoca demônios devoradores de carne e força Beth a lutar em uma luta primordial pela sobrevivência contra o aspecto mais aterrorizante da maternidade que se possa imaginar. Claro, existem os três originais. A morte do demônio, a morte do demônio Sungz, e a morte do demônio Exército das Trevas. Um tipo de remake chamado Evil Dead foi lançado em 2013. Bruce Campbell estrelou três temporadas e 30 episódios da série de televisão Ash vs Evil Dead, que durou de 2015 a 2018. A mais nova adição é Evil Dead Rise, que está atualmente disponível para visualização na Netflix para todos os usuários. Este filme foi um grande sucesso. O orçamento previsto era entre 15 e 20 milhões de dólares, embora tenha arrecadado 147 milhões de dólares em todo o mundo. Mais uma vez, foi filmado em uma área bastante pequena com atores que não são da lista A. O dinheiro provavelmente foi destinado a próteses, cosméticos e, possivelmente, efeitos visuais. E como você verá, isso é tudo realmente bom. Parece que Lee Cronin não está envolvido em nenhum dos dois filmes derivados de Evil Dead que supostamente estão em desenvolvimento. Todos os entusiastas de terror devem definitivamente conferir Evil Dead Rise, especialmente aqueles que gostaram da série original.